Hello amigas e amigas, tudo bem? Vem mais uma atualização no Avatar World, pessoal! Então, olha aqui, é o banco! É o banco! E aqui já tá liberado Aí vocês vão clicar aqui, não vou ensinar Talvez Aí vocês vão clicar aqui Nossa, você tem que ir primeiro Aí vocês vão clicar em atrizizar Aí, não dá pra ver a foquinha, né? Mas... Vamos precisar aqui do Avatar World Tá verificando Gente, como... Se eu mostrar a foquinha aqui Nossa Galera, já construíram? E não dá pra ver muita foquinha E o meu tá... Ai, gente, não posso ver agora a atualização Vamos clicar em jogar É a atualização no banco, né? É o banco, né? Não sei lá Gente, igual a atualização vocês querem agora Ó, veio pacote, faz tempo que não veio Ó, que pacote lindo! Gente, adorei! Que bom ver o pacote Olha, aqui já tá liberado Vamos ver se chegou uma coisa aqui no mapa Ainda nada, então vamos ver Ó, gente... Opa, opa, opa Calma aí Calma aí Eita Calma, deixa... Opa, opa, opa O que tem por aqui, né? Olha Uh, tem uma cozinha Aqui Aqui Olha Ai, gente Ai, que legal, gente Olha Tem uma cozinha aqui Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Que é o Guaraninha E aí